E o assunto da vez é coloração dos cabelos. Quem pinta as madeixas certamente tem muitas dúvidas sobre o assunto. São tantos os mitos que fica difícil saber o que realmente é verdade e o que é mentira. Por isso, preparamos uma matéria com a nossa repórter Poliana Costa. Ela vai esclarecer todas as suas dúvidas e te deixar mais segura na hora de colorir os fios. Os cabelos revelam muito sobre a identidade, refletem a sensualidade, o nível de vaidade, a fase da vida. Uma hora a mulher está morena, depois resolve pintar o cabelo de loiro e, claro, experimenta ficar ruiva. Nesse troca-troca de cor, só não pode esquecer de cuidar dos fios para arrasar. São vários os mitos sobre o assunto. Por isso, nós viemos procurar uma especialista que entende tudo de coloração. para saber quais são os mitos que realmente têm um fundo de verdade e aqueles que, olha, não fazem o menor sentido. Anota aí! Mito ou verdade? O tonalizante é menos agressivo que as tinturas normais? O tonalizante é bem menos agressivo do que uma tintura permanente. Por quê? O tonalizante não contém amônia, ele é um pigmento muito suave. Sendo que ele tem uma diferença, ele não vai dar o resultado que uma tintura permanente dá. Mas ele é bem menos agressivo. Deixar a tinta mais tempo no cabelo faz a cor ficar mais intensa? Olha, deixar a tinta no cabelo por mais tempo não é uma boa. Você tem que seguir a orientação do fabricante. Se você deixar mais tempo, não vai ficar mais vibrante, não vai clarear mais. Então, o ideal é que você siga a orientação do fabricante. Se você deixar mais tempo, só vai estragar o seu cabelo. A decapagem e a descoloração, elas são bem parecidas, certo? A diferença da decapagem é aquele cabelo que está manchado, você pintou o seu cabelo várias vezes e não teve sucesso. Aí a gente vai retirar todo esse pigmento artificial. Ela estraga mais por quê? Porque geralmente quando você passa o primeiro produto que deixa agir, ele não vai descolorir o uniforme. Eu retiro esse produto, vou botar nas partes que não descoloriu. Então a decapagem estraga bem mais do que uma descoloração. Fios virgens são mais fáceis de tingir? Os fios virgens são bem mais fáceis de tingir. Eles não têm pigmento artificial, só tem o natural, então eles vão tingir com mais facilidade. Porque não tem pigmento artificial. Então, o pigmento que a gente coloca, ele clareia mais rápido. Se você tem um pigmento artificial, coloração não clareia a coloração, certo? Não clareia o cabelo que já está com pigmento. Se ele está virgem, ele vai clarear com bem mais facilidade. Não é indicado fazer alisamento químico e tingir no mesmo dia? Depende do alisamento. Existem alguns que podem, sim, é verdade. Existem uns que não podem. Dependendo do alisamento. Se você vai fazer uma progressiva, fez uma coloração, você pode fazer. Agora, se você fez uma texturização, um relaxamento, você tem que deixar esse cabelo pelo menos uma semana para fazer esse processo químico. O shampoo faz diferença na manutenção dos cabelos tingidos? Nossa, demais. Mas é demais mesmo. Quem colora o cabelo tem que ter um shampoo específico. Isso é muito importante. Se você tem um cabelo virgem e começou a colorir esse cabelo, você tem que consultar um bom profissional e tem que usar um produto de boa qualidade. É proibido tingir o cabelo durante a gravidez? Pode sim, mas só depois da 12ª semana de gestação. Existem os produtos sem amônia, o tonalizante sem amônia. Mas o ideal mesmo é que essas mamães consultem os seus obstetras. Pintar os cabelos sujos é melhor? Não, não é melhor. Depende. Se o cabelo estiver muito sujo, estiver com muita oleosidade, a gente tem que lavar esse cabelo para depois pintar. Se for um cabelo escuro, se a cliente vai fazer uma coloração num tom escuro, não tem problema. Pode ser o cabelo sujo, não tem problema. Agora, se for uma coloração que vá clarear esse cabelo, o bom seria que ele estivesse limpo. Porque quando acumula muita ceborréia, imagina que tem aquela ceborréia no seu fio e você vai clarear, você vai usar uma coloração para clarear. Ele vai dificultar o clareamento do seu cabelo com essa ceborréia. Determinadas cores só ficam bem para determinado tipo de pele? É, tem certas cores que só ficam bem para determinados tons de pele, com certeza. Os tons ruivos, ficam muito bem para a pele branca, ficam excelentes. Os dourados, para as morenas, os loiros, você tem que ter muito cuidado com o loiro. Por exemplo, um loiro platinado, às vezes você vai ficar pálida. Então, você tem que ter muito cuidado com a cor e a sua cor de pele, para não lhe deixar pálida. Quando você pinta o cabelo, você quer ficar mais bonito, não é isso? Então, você tem que ter cuidado com as cores. Agora sim, ficou mais fácil de tomar a melhor decisão na hora de pintar os fios.